Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Teacher Thaís e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect Continuous, ok? Lembrando que nossa aula está sendo ministrada da melhor forma possível, então eu peço que vocês realizem anotações, peguem o caderno e o English Book de vocês na página 29, ok? Então vamos lá. Nesse Present Perfect Continuous, basicamente nós vamos misturar duas estruturas que nós já havíamos aprendido, o Present Perfect e o Continuous, que é aquele ING, o ING. E quando a gente usa esse Present Perfect Continuous ou Progressive, que a gente fala, né, progressivo, nós usamos para enfatizar uma ação que começou no passado, mas ainda continua no presente, ou uma ação cujos resultados são visíveis agora. E um, por exemplo, um exemplo que a gente pode utilizar, eu estive estudando muito nesses dias, ou eu estive fazendo muitas coisas, nós estivemos falando muito sobre o Coronavírus, por exemplo, ok? Então nós vamos sempre utilizar esse have been, que é o Steve, né, com o ING, ok? Eu vou mostrar um esquema para vocês agora para a gente comparar o Present Perfect, o Present Continuous e a junção deles, o Present Perfect Continuous, vamos lá? Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre o Present Perfect Continuous. Lembrando que o Present Perfect, o Auxiliar dele é o have ou o has, e o Continuous caracteriza-se pelo uso do ING. Então a estrutura é a seguinte, nós vamos ter o sujeito, ok? Mais, o Auxiliar, have ou has, junto com ele, a gente vai usar o verbo to be, been, então have been ou has been, mais o verbo com ING. Então vamos dar um exemplo, vamos dar o exemplo do verbo curtir. O verbo curtir em inglês, eu vou mudar, ao invés de like, nós vamos usar o verbo enjoy, ok? Então vamos pensar que eu estive, isso aqui vai caracterizar sempre por estive, esteve, fazendo algo, né? Porque o ING, ele termina em português com ando, tipo falando, cantando, também com ando, comendo, escrevendo, ou indo, sorrindo, partindo, ok? Nós acrescentamos essa terminação no português, e no inglês nós acrescentamos o ING para dar esse significado, esse efeito. Então, esse have been e has been, vocês podem traduzir sempre como estive, e vou pôr um asterisco porque pode ser estava, estivemos, vai depender da pessoa. Então, se eu for falar que eu estive curtindo a festa, então, eu, o sujeito, I, have ou has? Have porque é eu, né? I have, acrescenta-se been, o verbo enjoy, junto com o ING. I have been enjoying, eu estive curtindo, vamos complementar com the party, a festa. Saudades de uma festa, né, gente? Essa quarentena, ok? Vamos dar um outro exemplo. Pode ser a Maria esteve cantando na quarentena, né? Então, Maria... E agora, Maria é uma mulher. Nós vamos utilizar o has porque é she. Então, has junto com o been. Como é cantar, teacher? Cantar é sing. Só que ela esteve canta ou ela esteve cantando? Cantando. Então, nós vamos colocar o ING. Singing durante a quarentena. During the quarantine. Ok? Deu para entender, pessoal? A estrutura desse verbo é bem simples. Ela é a junção do present perfect com o verbo to be. Então, aqui não vai mudar. O único que vocês vão usar aqui é o been, ok? Vocês não vão precisar pesquisar naquela tabela da página 55 porque a gente vai trabalhar com a estrutura Steve. E o Steve é só um verbo, que é o been, ok? Então, a mudança que vocês precisam fazer é no verbo seguinte com o ing, ok? Yes? Muito cuidado. Vou dar aqui agora um exemplo. Vou fazer um quadrinho, mas vocês podem dar continuidade embaixo, tá? Muito cuidado. Por exemplo, o verbo play, a gente acrescenta play, ok? O verbo leave, que é morar, nós não vamos acrescentar o ing. A gente vai tirar esse e e vai, ó, leaving. Essas mudanças que a gente vai ter que fazer, ok? Se termina com o e, a gente tira o e e coloca só o ing. Yes? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar mensagem, pessoal. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou disponível através da nossa agenda digital. Então, eu vou deixar alguns exercícios. Vocês podem realizar o exercício da página 29, o exercício 1, que vocês vão completar com essa estrutura que nós estamos vendo. O número 2, que vocês vão combinar as frases, elas estão divididas e vocês vão ligar o começo com o final, ok? Na página 30, vocês vão usar os comandos... Vocês vão usar os comandos que estão disponíveis ali, por exemplo. Na número 1, na letra A. The kids make a lot of noise. As crianças fazem muito barulho. Vocês vão escrever no caderno de vocês, usando esse tempo verbal. As crianças estiveram fazendo muito barulho. Então, a primeira fica... The kids have been... E daí o making, com ing, né? A lot of noise. Yes? Então, vocês vão transformar essas frases que estão... Essa frase que está fragmentada em uma frase utilizando essa gramática. E a última, vocês vão também completar com o present perfect continuous. Yes? Ali tem um summary, um resumo sobre a situação. O present perfect continuous. Então, quanto tempo? Eu estive vivendo em São Paulo por três anos. Use o por, né? Três anos ou desde... Daí, nós estamos em 2020. Então, três anos atrás. Desde 2017. Yes? O present result. Então, ela esteve trabalhando muito, mas... Ela esteve trabalhando muito por isso que ela está tão ocupada. E para situações temporárias. Que eu estive indo ao médico para um tratamento. Yes? Alguns exemplos de algumas situações que nós usamos o present perfect continuous. Para situações temporárias. Resultados no presente. E para estipular algum tempo que nós estamos realizando. Ok? Qualquer dúvida, estou disponível através da agenda digital para tirar elas com vocês. Ok? Bye, bye. Students see you. Vamos lá.